Gosta de mexer, de rebolar E cai a noite o telefone e não para de tocar Tá pelo fim de com as amigas louca pra se acabar Tá no ponto marcado pra tocar No tambor que ela gosta de dançar Chegou ela e as amigas pra zoar Na procura de um beijo pra roubar Ela desce me olhando até o chão E as amigas também no tamborzão Hoje é noite e a dela se acaba Tudo um sou eu, falou que ela gosta Gosta de mexer, de rebolar E cai a noite o telefone e não para de tocar Tá pelo fim de com as amigas louca pra se acabar Tá no ponto marcado pra tocar No tambor que ela gosta de dançar Chegou ela e as amigas pra zoar Na procura de um beijo pra roubar Ela desce me olhando até o chão E as amigas também no tamborzão Hoje é noite e a dela se acaba O Luque Ant falou que ela gosta Gosta de mexer, de rebolar E cai a noite o telefone e não para de tocar Tá pelo fim de com as amigas louca pra se acabar Gosta de mexer, de rebolar Gosta de mexer, de rebolar Gosta de mexer, de rebolar O Luque Ant falou que ela gosta Gosta de mexer, de rebolar Gosta de mexer, de rebolar Gosta de mexer, de rebolar E cai a noite o telefone e não para de tocar Tá pelo fim de com as amigas louca pra se acabar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau tchau, tchau